Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como vocês estão? Tudo mundo bem? Tranquilo? Em paz? De boa? Graças a Deus comigo tudo bem também? E hoje nós voltamos com mais um vídeo de Assassin's Creed no canal. Pessoal, Assassin's Creed Valhalla, pra ser mais exato. E como vocês já viram no título, na thumbnail, eu quero mostrar pra vocês que sim, pessoal. Todos nós, em algum momento do jogo, de forma oficial, teremos a espada do Bazin. Nós já conseguimos esse traje através da Ubisoft Connect, vocês estão vendo aí? Na moral, um dos trajes mais bonitos do jogo, porque ele não só muda a aparência do personagem, mas como também ele muda realmente a aparência do personagem. Olha só, mano. Não é só uma skin, não. Não é estético, tá ligado? Ele muda mesmo. Olha aqui, ó. O dedo fica faltando. E a Hidden Blade fica ali atrás, mano. Sem contar que a Hidden Blade, ela fica ativa. Ali também. Diferente dos outros trajes que ela fica aqui em cima e tal, com o traje do Bazin, ela fica onde nós sempre conhecemos, mano. Por debaixo do pulso. Então é muito legal, né? O traje chegou, mas todo mundo queria também o quê? O sabre, né? A espada do Bazin. E ela não chegava de jeito nenhum, mano. E nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês que após a atualização 1.4.0, ela foi descoberta, foi encontrada e já está em mãos, tá? Muito obrigado mais uma vez ao Michael do canal Lexars Game, pelo apoio, pela confiança em mandar pra gente os códigos, pra que a gente pudesse trazer em primeira mão também pra vocês, meu. Então, ó. Seguinte. Já deixa o seu like matadeiro, que muito ajuda o meu trabalho, vocês estão ligados. Obrigado, quem enquanto eu tava falando já foi lá e deixou. E se você não é inscrito no canal, pô, se inscreve, cara. Vai ser um prazer ter você aqui com a gente. E por que não começar um vídeo já com uma foto bom, né? Então, né, vai pegar a foto aqui, porque não é desse, né? Pega a foto mesmo. Toda hora, não é, tá tirando foto. Eu não aguento. Eita, instalou um negocinho bom ali, hein, ó. Eita, não é. Spoiler no vídeo, spoiler. Olha aí, beleza, né? Tá bom, vamos lá. Vamos ao que interessa, pessoal. Aqui no inventário, nós encontramos essa belezinha aqui, caras. Ela não tem um nome, né? Ela é chamada de Espada do Bazin mesmo, tá ligado? É um sabrão. É um sabre, olha aí. E dessa vez não é skin, não, galera. É realmente uma arma nova do jogo, tá? Porque ela tem atributo, ela tem detalhamento, ela tem os status, né? De ataque, velocidade e tudo mais, ó. Espada persa magnífica que pertence a Bazin. É a Bazin, né, na verdade. O André, o diretor de dublagem do jogo, ele falou, Calil, você fala Bazin, não é Bazin, Calil. É Bazin. Como se fosse B-A-S-S-I-M, né? Bazin. Então, ok. A espada, né? O sabre do Bazin. Olha aí que legal. Mano, vendo esse sabre, dá vontade de vestir, mano, aquele traje persa que a gente usa lá no Odyssey, né? Vocês lembram daquele traje persa? Quando chegou as DLCs lá do próprio Darius, né? Vocês lembram que a gente tinha uns trajes persa pra vestir? Animal, cara. Essa espada caberia muito bem, né? Então, vamos lá. Aumenta ataque ao aparar. Então, cada vez que você faz, né, um parry, né? Você aumenta em... Deixa eu ver, cadê? Aumenta 10 de ataque? Eu acho que é isso, né? Aumenta 10... É, duração da aparagem por 5 segundos, aumenta 10 de ataque. Aumenta velocidade após uma esquiva, 3 segundos. E a velocidade é mais 2. E ao fazer combos em rápida sucessão, aumenta a duração e o bônus. 20 de ataque e mais 4 de velocidade, mano. É, é um status legal. Então, é um status legal. Quando você dá parry, você ganha. Quando você esquiva, você ganha. Quando você ataca, você ganha, cara. Então, basicamente, ela é boa pra tudo, né? Eu não lembro se eu peguei mais que uma, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que eu coloquei uma só, velho. Deixa eu só ter certeza, pessoal. Porque daí a gente já colocava duas. Fica irado, né? Eu acho que não, mano. Eu acho que é duas mesmo. Eu acho que é uma mesmo. É, eu coloquei uma só. Vamos dar uma olhada nela? Ó, ela tá aqui. Levanta. Nossa, mano. É bonita demais. Nossa, galera. Saca só isso aqui, mano. Ela é muito bonita. Toda curvada, né? Vira pra cá. Olha os detalhes. Que linda. E vamos brincar com ela, então, né, meu? Opa, peraí. Controle, controle. Não vacila comigo agora, velho. Aí. Os guardas daqui são atentos. Mas pior que no último vídeo eu tinha matado, acho, todo mundo. Tem alguém ainda? Nossa, só tem um... Um arqueiro, coitado. Dá até dó, mano. Acho que não tem ninguém pra brincar, velho. Esse aqui é um lugar que eu sempre vinha, porque tava sempre lotado de inimigo, né? Mas agora eu acho que acabou, velho. Não é só os like pra ficar dando respawn, né, Calil? É, eu acho que daqui já foi todo mundo. Deixa eu ver se eu acho um lugar. Ó, ali tem dois ali. Já vamos dar uma zoadinha aqui. Aí, amigão, chega mais, chega mais. Dá um parryzinho. Ela tem as mesmas animações de espada curta, né? Vamos pegar aqui, ó. Quer ver? Deixa ele vir pra cá. Peraí. Não vai? Não, não vou fazer isso. Vamos trocar a mão. Só pra fazer isso aqui, ó. Não dá pra ter uma noção muito grande das melhorias e tal, né, mano? O que a arma em si representa. Mas é de boa, mano. A ideia não é nem tanto ter atributos que sejam significativos. É mais o fato de, pô, tô usando... Vem cá. Tô usando o sabre do Bassin, pô. Do Bassin. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Cola, cola. Quem mais? Ali, ó. Vem cá, amigão. Uh! Isso deve ter doído um pouco, cara. Vamos derrubar o inimigo. Isso é tão bom, cara. Cara, isso é tão bom. Quem mais? Acho que acabou. Opa, acabou não? Aqui tem peixe grande. Foi. Eu tô com a espada zica, rapaz. Vai virar picadinho. Cola mais, cola mais. Desgraça, Vitor. Não ache que vai sair daqui. Desgraça. Caramba! 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 Bambazinhudo, rapaz. Cara, linda, linda a espada. Linda, linda, linda. Eu não sei, fora a espada, abre é uma coisa, né, mano? Não sei quem me viu ali. Mas fica pra depois, amigo. Só sei que o bagulho é lindo, cara. Caramba, como o bagulho é lindo. Não é não? O que vocês acharam? Animal, né? Animal. Galera, é o seguinte, eu vou ficando por aqui, mas peço pra vocês não se esquecerem de participar dos nossos grupos, tá? Principalmente o grupo de oferta, onde todos os dias eu coloco um item lá com desconto, cupom de desconto, pra vocês poderem estar comprando, adquirindo jogos, né, itens colecionáveis, um monte de coisa, cara. Principalmente da franquia Assassin's Creed, lotes novos de consoles, se você tá querendo mudar a geração aí, né, passar pra nova geração. Tô postando lá também. Dá uma olhada e não se esqueça de comentar o que você achou desse sabre num todo, tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.